É o caminhão da informação passando na sua rua, informação quentinha, informação minuciosa e gostosa. Aqui é o Ogro, analista de esportes, queridos nerds de estetudos. Nós vamos falar de coisas que nós gostaríamos que mudasse nesse Warzone 2, afinal de contas ele veio muito diferente, né? Tanto em relação ao Warzone que o precedeu, quanto em relação a outros jogos, outros Battle Royales. Este Warzone 2 tem um pouquinho menos de cara de COD do que os outros jogos. E acho que essas mudanças agradariam a comunidade casual, assim como a comunidade competitiva. Número 1, máscara de loot e loot encavalado, que eram duas coisas que já tinham sido consertadas pela Raven Software lá no Warzone 1. Isso aí ainda está deficiente no Warzone 2 e é muito frustrante aquela animação de máscara de gás no meio da fight. E também o loot que está uma bagunça, né? Uma arma cai por cima da outra, é caixa encavalada que você não pode pegar a arma porque tem munição em cima. Uma bagunça. 2, interfaces. A interface de convidar amigo, de adicionar amigo e as interfaces de loot dentro do jogo, às vezes são muito confusas, você demora pra lootear, não tá legal. Eu mudaria as interfaces de loot, principalmente, e também as interfaces aí de convidar amigo, de adicionar amigo, porque dão uma bagunça. TTK aumentaria um pouquinho o TTK do jogo, principalmente a curta distância, os jogadores estão sendo deletados muito, muito rápido, não sei pra vocês, mas pra mim, você tomar uma rasgada inteira e já ser derrubado instantaneamente sem a possibilidade de revidar é um pouco ruim. O TTK, a longa distância, tá um pouquinho mais competitivo, mas é porque tá difícil de acertar os tiros, sobretudo com rifle de assalto à média distância, os rifles estão balançando pra caramba. Então, tá difícil também de dar aquela rasgada completa no alvo à média distância, o TTK sobe e aí tá um pouco mais gostoso. Número 4, dinheiro. Tá dificílimo arrumar dinheiro no jogo. O único contrato que realmente dá dinheiro é o contrato de arrombador de cofres. No final da partida, as coisas ficam um pouquinho mais baratas na loja, mas mesmo assim, eu acho que o dinheiro, ele permite que você faça o reganho da partida, né, que você compre os companheiros. Eu acho que poderia ter loadout pra comprar assim na loja, né, mesmo que fosse limitado, por exemplo, na loja tem um vant por loja, né, limitação. Poderia colocar uma caixinha de loadout pra você chamar, enfim. Ainda tá um pouquinho complicado de pegar loadout no jogo, poderia ser uma opção, nada contra. 5, stronghold, velho. Tá chato de fazer stronghold, tem muito bot, os bots são bastante fortes, resistentes, tem bastante colete, dão dosada, dão tiro pra caramba, arrancam placa de colete, tá complicado de tomar a stronghold. E quando você toma, vem mais bot, fica o tempo inteiro trocando, tiro, tomando stronghold de volta. Por mim, você tomou a stronghold, a stronghold tinha que permanecer vazia pra você poder usar a caixinha a hora que você quisesse, ou se voltasse do gun lag, por exemplo, quisesse recuperar o seu loadout, você podia cair na stronghold, mas não. Hoje tá dominado por bot, ou se os bots fossem seus aliados e te ajudassem a segurar aquela stronghold, até porque a stronghold, ela fornece um vantzinho fraquinho, né, que tem uma periodicidade um pouco maior, mas que revela os alvos em volta, talvez fosse interessante você poder manter como se fosse uma base, até que o gás viesse e tomasse ela. E número 6, que eu mudaria, seriam os snipers com tiro na cabeça. É muito frustrante você jogar de sniper, os snipers já tem bastante desvantagem, tem uma puxada de mira bem longa, tem o glint, né, que é o farol praticamente brilhando a distância infinita, e tem também o flint, que é quando você tá mirando, você toma tiro, a sua mira quica bastante, você não consegue trocar de sniper. Além disso tudo, quando você atira um tiro na cabeça, acerta um tirão na cabeça, de calibre .50, que é uma bala desse tamanho, você não consegue derrubar o alvo. Além do tanto de revive que tem no jogo, além também da dificuldade de você finalizar os alvos a longa distância, até porque os killstreaks não tão disponíveis assim, o próprio ataque de morteiros não é tão interessante quanto o ataque de dispersão do Warzone 1 pra finalizar os alvos, então você tem que contar com o ataque aéreo, o ataque aéreo às vezes acerta, né, vem enviesado, tá estranho. Então os snipers eu colocaria pra ainda dar o hit kill, né, quando você acertasse a cabeça, e se quisessem nerfar um pouquinho mais as snipers, eu colocaria drop na bala. Então, tipo assim, tudo bem, você vai acertar na cabeça? Vai, mas você vai ter que compensar a bala, você vai ter que se acostumar com esse parâmetro, não vai ser tão reta a bala, tão simples de acertar. Mas são mudanças que eu faria no jogo a partir desse momento, e que ajudaria muito a manter todo o engajamento e interesse da comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se inscreva de se esquecer, um beijo do Ogro, acompanha este canal porque o nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho